O Corrongue Orienta a Vida, junto com o Shopping JK, com o Estúdio Like, a gente está há dois anos desenvolvendo esse projeto, finalmente nasceu hoje. E essa primeira sala, a gente conta um pouco da história da Alice, da história da literatura, até da história do desenho animado de 51. Aqui a gente tem as itens que a Adriana desenvolveu pra gente, a gente fez como se fosse um livro aberto, então essa sala é como se fosse um grande livro que a gente está entrando nele, vivenciando ele. E as vitrines, a Adriana montou uma a uma, representando um pouco cada uma das salas que a gente vai visitar daqui pra frente. A gente tem uma terceira porta, que são sete chaves que a Adriana propõe como sete brincadeiras e jogos, porque o Charles Dawson, ele era um professor de matemática e ele adorava a lógica. E a história toda é conduzida por lógica. A Adriana separou pra gente sete chaves que são propostas de jogos e brincadeiras pra tem várias aventuras lá dentro. Música 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 É um elemento que junta as imagens e cria a ideia de movimento. Então aqui para o público, a gente pegou os desenhos desse momento da Corrida Eleitoral e reproduziu eles para o público poder apertar aqui. Corrida Eleitoral